A gente está aqui hoje conversando sobre doenças genéticas, aquelas doenças que afetam a nossa vida, precisam de atenção e a gente está aqui com um time super especial para nos ajudar a entender como é que é esse processo, o que é a doença genética, como já foi explicado aqui, e também a gente entender um pouquinho por que isso acontece, que é o que a gente quer abordar agora, por que isso acontece, como é que acontece essa mudança da sequência, algum fator específico, nenhuma das mudanças tem explicação, como é que é isso? Não, muitas têm explicação e com as metodologias diagnósticas a gente tem alcançado a causa específica de alterações de sequências do DNA, de defeitos que levam a, por exemplo, defeitos enzimáticos específicos, isso em muitas já está. Muitas doenças você já tem essa caracterização, entende? No grupo das doenças neurológicas, das doenças metabóricas, muitas delas você já tem a identificação. Eu acho que o que falta no nosso meio é o diagnóstico precoce, por que ele não acontece precocemente? Porque muitas vezes a educação ainda não está adequada. Eu sou professora de uma universidade e a gente sente essa dificuldade, lutamos em várias instâncias para que a inclusão dessa área do conhecimento, da genética médica, entre no currículo não só médico, no currículo de formação de outros profissionais. Porque com o controle das doenças infecciosas e assistência perinatal muito melhor, para se ter uma ideia, no Brasil as malformações congênitas, por exemplo, as doenças genéticas de um modo geral já são a segunda causa de mortalidade infantil. Isso se você olha as estatísticas dos países desenvolvidos, que é a primeira causa. Estados Unidos, Canadá, países europeus. No sul, alguns municípios já registram como primeira causa as doenças, as malformações congênitas, onde se incluem as doenças genéticas, sabe? A gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Por isso que eu acho que um programa desse nível é muito importante, porque tem um alcance para a população, para divulgar conhecimento, para instigar a busca de conhecimento na área. Exato. É isso mesmo. A gente gosta de trazer a informação para as pessoas ficarem atentas, para chamar a atenção, para sinalizar. E aí, porque todos nós fazemos parte desse processo, né? E se a gente entende, se a gente fica ligado e começa o processo de identificação e investigação cedinho, quem sabe a gente pode mudar a trajetória de vida de uma criança, de uma família, né? Discutor que te cortei. Só complementando o que ela falou, com relação à causa que você abordou, tem a parte ambiental, as causas ambientais, né? Que são extremamente importantes, né? Eu acho que a mais, a mais, a que pesa mais, hoje em dia, que quase não se fala, é a questão do alcoolismo, por exemplo. Perfeito. A questão de alterações genéticas, mutações por conta do alcoolismo. Existe a síndrome alcoólica, né? Alcoólica fetal. Fetal. E pelo uso do álcool. Que é pelo uso do álcool. O uso abusivo, claro, do álcool durante a gestação. E aquela gestante, ela causa no seu bebê, no seu feto, as alterações que são, inclusive, descritas como síndrome, né? Que são fixas, basicamente. Claro que tem alterações de graduação, mas existe um conjunto que é habitual naquele grupo. E que quase ninguém sabe. É verdade. Colocou um ponto importante, sim. A síndrome alcoólica fetal é uma síndrome teratogênica. É uma síndrome ambiental. Mas eles estão agora estudando fatores epigenéticos, outras regiões, tá? Em que tem modulação genética, mas que não estão diretamente no DNA. Então, assim, é uma área interessante, mas ela lembrou com muita pertinência, que é isso a gente não vê uma campanha pública acerca do uso do álcool na gestação. É isso aí. É extremamente deletério. Às vezes, os médicos até recomendam que não se use, mas é uma recomendação, né? E aí não tem uma informação precisa da gravidade. Se é o fumo, mãe, o fumo também pode provocar. Sim, o cigarro dá prematuridade, baixa o peso, né? Então, essa questão, como ela falou anteriormente, de como chega isso no momento da avaliação, muitas vezes não passa anteriormente pelo médico. Muitas vezes as crianças chegam, os pais chegam diretamente ou num consultório, ou às vezes são no zoológico, ou vem encaminhado às vezes por um médico. E isso é observado na área, por isso que é no momento clínico, na avaliação clínica. Porque na anamnese, quando nós fazemos essas perguntas aos pais, essa anamnese é fundamental observar como foi a gestação, como foi o parto, o que ele realizou na gestação por conta dessas situações. Porque tudo isso, no final, são dados que vão ser somados ao comportamento que vai ser observado da criança ali, vamos dizer, na clínica, certo? Então, isso tudo soma. Esses dados, obviamente, quando vem com um laudo já completo, é perfeito, facilita muito o trabalho de todos nós, mas muitas vezes não vem. É verdade, não chegam com essa, como você falou, 40%, quase que tem essa oportunidade. Não, isso quando você investiga com afinco, você consegue diagnósticos em até 60% das situações. No caso específico do atraso de desenvolvimento, eficiência intelectual. Eu quero já, estou ansiosa para chegar, estou ansiosa para conversar com vocês, né? Para ver como é que a fonoaudiologia, a parte também da ANA, né? Terapia ocupacional, como é que podem ajudar no processo de desenvolvimento, de tratamento dessas doenças. Mas eu queria ainda entender a questão do diagnóstico. Como ele pode ser feito? Em que momento pode ser feito? Em vários momentos. Especialmente, assim, desde uma abordagem de uma gestante, né? Que você, com os métodos diagnósticos pré-natais, você já pode perceber que aquela criança tem ou não algum problema, né? Adquirido ou herdado, tá? Ou não herdado, né? Mas, enfim, e a partir daí você já ter um parto propicial, um parto seguro, numa unidade adequada que o paciente, que o recém-nascido tenha atenção adequada. E a partir dali já fazer as investigações e intervenções ao nascimento. Quer dizer, desde o feto, pode se identificar ainda no feto? Sim, sim, por ultrassonografia, por morfológica, por ultrassonografias muito precoces, ecocardiografias fetais. Enfim, tem uma profissão de campo estétrica, de investigação. Eu não entro nem no campo da investigação genética diretiva invasiva, tá? Você tem, como a minioscentese, para screening de aneoploide, anomalias cromossômicas. Você tem, atualmente, testes em sangue materno com oito semanas de gestação, para detectar se o bebê, por exemplo, tem uma síndrome cromossômica, especialmente a síndrome de Down, que é a mais comum. Entende? Então, assim, já existem abordagens muito precoces de diagnóstico. Isso é muito bom quando acontece precocemente. Mais uma vez, vamos falar que chegam crianças, como nós estávamos conversando, com, às vezes, cinco, seis anos, sem diagnóstico nenhum, e já apresentando muitos sintomas que não foram observados. E aí, que se ficou alerta. E aí, isso, a criança já perdeu uma fase imensa de desenvolvimento, uma fase enorme de poder ser estimulada, de trabalhar aquilo tudo, porque não foi percebido, mesmo, como questões, assim, de problemas auditivos, visuais, que são consequências das síndromes, ou de algumas síndromes, que, às vezes, não passam. Não passam despercebidas por quem está em volta. Ou negado, quando existe a ligação da família. Exatamente. E eu acho da maior importância, essa tua observação, Ana, da questão do negado, porque, às vezes, a gente, mãe, pai, a gente diz, não, não tem nada, não é nada, vai mudar, é natural, né? É muito difícil. A gente percebe, às vezes, não acompanha uma sequência de desenvolvimento, e a gente acaba não pegando aquilo e investigando de uma forma, é, 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 pai, a gente tem mesmo, pai, mãe, é natural, isso é absolutamente natural. É, existe até uma busca, né? Muitas vezes, a criança tem uma alteração, mas vão buscar no parente. Mas, nesse olhar, assim, atribui-se a um alvaro, a tia, a tia, a tia, a tia, a tia. Eu acho até que é importante, eu, na minha experiência clínica, eu sempre procuro conhecer os pais, eu gosto de conhecer os pais, se possível, a família. Porque, às vezes, a criança tem uma alteração, né, que a gente chama de desmórfica, uma alteração facial, enfim, física qualquer, e, às vezes, você quer valorizar aquilo enquanto patologia, né? E, você conhecendo a família, às vezes, você esquece esse lado, porque, às vezes, você vê que não chega a ser patológico, é uma característica familiar. Então, você também não tem que valorizar aquilo, nem trazer à tona uma preocupação excessiva para aquela família. Mas, aí, também depende de uma experiência clínica, porque um profissional que já tem muitos anos de prática na clínica diária, ele acaba tendo um olhar melhor, né, ele já viu alguma coisa, ele já sabe o que é habitual, o que é típico e o que não é. No caso delas, principalmente, nessa parte da terapia, né, isso é importantíssimo, né? Porque tem o desenvolvimento habitual, que, às vezes, no consultório pediátrico, por exemplo, você não tem tempo de abordar todo o desenvolvimento da criança. Então, na hora que vai, que a gente percebe que é um pouco fora do trajeto normal, do traçado normal, e que a gente encaminha para a terapêutica, mesmo antes de fazer o diagnóstico, a gente pede, justamente, essa ajuda desse outro olhar, que já está no passo a passo do desenvolvimento habituada, para poder somar com a gente esse fechamento do diagnóstico, que, muitas vezes, são coisas tênues, né, que, no dia a dia, às vezes, passam até despercebidas, mas que, quando a gente vai ver, a gente consegue fechar o diagnóstico graças àquilo. Portanto, a mensagem dessa fala de vocês agora, me parece que é assim, a gente não tem que supervalorizar, mas também não tem que deixar para lá, minimizar, né? A gente deve, está diferente, não está dentro da normalidade, vamos olhar, vamos olhar, vamos investigar, e aí a gente já vai investigar, sem ficar aí tenso com essa história, né, porque, mas procurar o olhar, mais dar essa abertura, né, porque aí você pode ficar tranquila, saber que, ah, você fez o seu papel, ou você terá ajudado ali a identificar no tempo certo. É, mas é como a Ana falou, às vezes o pai fica nessa posição de negação, porque é muito difícil ele chegar nesse momento de aceitar que o filho tem algo, porque ninguém está preparado para saber, aceitar as condições. Afeitar e começa a pensar, o que vão pensar? É. Meu filho, né, como é que vai ser numa festa de família, o que eu vou dizer? É, infelizmente, a gente... É. Não é, e a dificuldade mesmo, porque eles colocam a culpa toda em cima deles, né, os pais se sentem ocupados. O que eu fiz errado é essa, isso vem, né, genética. Isso é muito que eu vou ler, a inglesa genética, precisa de um suporte psicológico, muitas vezes. Muito, perfeito. E aí, a questão é que a gente tira a preocupação do foco principal, que é a criança, para colocar a preocupação na gente, nos pais, né, para dizer o que vão pensar, o que a sociedade vai dizer, como é que eu vou fazer e tal, e em vez de cuidar do problema real, que é a criança, né, a criança que precisa ser tratada. E que muitas vezes é herdada. Aham, e muitas vezes é herdada, é isso aí. Gente, eu já preciso dar uma paradinha de novo, vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria agora identificar com vocês essa questão, quais são as principais doenças genéticas, né, que estão aí, quais são aquelas coisas mais raras, que às vezes a gente nunca ouviu falar, mas que aparecem e precisam ser notadas também, e como que a gente caminha, como é que a gente caminha com o tratamento dessas questões, tá bom? Vou para o intervalo, mas eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.